É uma obra que eu conheço bem. Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Ian Carnet, e aqui temos o Lucha Gym, e nós vamos estar assistindo o Clash dos Titãs aqui, mas o S&D Wolf, e eles estão trabalhando no início da próxima, o início de qualquer porcentagem para Castlevania Dracula X. E o que eu vou fazer? Vou entrar nisso aqui em 3, 2, 1. Boa sorte, irmãos. Meu telefone... Ok, começou. Só os runners que estão trocados que o runner da... USB de Wolf e a câmera é da direita, e o Kroon é o da esquerda. Bom, agora aqui no Dracula X, vocês estão vendo o movimento, eles fazem o movimento pulando. Para fazer uns skips, se você subir as escadas antes, eles dão o famoso backflip, né? Para alcançar as plataformas, eles dão um backflip e cancelam com o chicote. Isso serve para fazer alguns pulos. Pô, agora sim a tela está certa, os nomes estavam errados, os nomes estavam trocados. O TurboGrafx1 é similar no estilo, em sprites, e um pouco das mecânicas, mas... O setup hoje está rápido, hein? Ok, eles estão fazendo aqui uns damage boosts para alcançar as plataformas. Então, eu acho que vocês gostariam de falar sobre alguns dos movimentos nesse jogo, particularmente os mais rápidos. Nesse jogo, vocês vão ver que eles são... Basicamente, o Frichter é meio que um burro. Ele vai estar correndo constantemente. E tem mais nuances para o que eles estão fazendo. Mas o movimento... A forma mais rápida de movimento é o jump. Aqui está o nosso, e nós já estamos passando, porque essa corrida é muito rápida. Vocês vão ver as partes onde eles estão, essencialmente, Bom, aqui eles estão com a Cruz Subweapon. Eles vão começar a bossfight, né? Aqui eles vão pegar o... Munição. O SB Dwarf, ele está dando muito Neutral Jump. Aqui a Primeira Chefe, que é a Pantera. Eles estão usando o item crush da Cruz. Você ter corações ou não, não influencia muito aqui. Que você usa dois item crush e finaliza. O SB Dwarf fez muito bem. O Crunas está uns dois segundos atrás só. E se eu for movimentar ele também. Sim. Muito bem. Então, uma coisa que já estão na segunda fase. Começaram fazendo backflip. Aqui eles pegaram a Cruz. Eles vão usar a Cruz por um tempo. Mas a Subweapon que eles vão usar para um late game. Mas é o Machado. Principalmente para o boss sinal, né? E aí, Hugo? Bom dia, cara. E aí, Hugo? Bom dia, cara. É mais rápido pular, né? Então, por isso que... Eu não sei se eles vão tentar fazer os skips arriscados. Com damage boosts. Você pode fazer uns skips bem arriscadinhos com damage boosts. Nesse jogo. E tem uma mecânica que é recorrente do Ronde of Blood. Que quando você toma um damage boost. Você toma um dano com seu HP bem alto. Que você perde muito HP. Você toma um tremendo knockback. Que é utilizado para você esquipar bastante partes. Eu acho que ele vai fazer isso agora. Ó, você viu? Você toma um tremendo knockback do inimigo. E você esquipa essa subida. É que o... Hum... O Cruz tomou um neutral jump. É, agora aqui você usa Cruz contra o chefe. Que é o mocego. Que ele... Ele se divide. Só que você pode acertar ele enquanto se divide. Que ele usou item crash. Outra coisa interessante desse jogo é... O multiplicador de sub weapon dele depende do número de corações que você tenha. Então, quanto maior o número de corações maior. Mais... Sub weapons na tela você pode ter. E... E... Eles dois tiveram o... O orb drop. Essa fase é uma das... Boa fase. Essa race ainda tá bem perto entre o SPD e o Kruner. Então... Ainda tem bastante... Água pra rolar, né? No meio dessa race. Hum... Fazendo skipzinho aqui. Tomou um danozinho, mas tá ok. Uh... Felizmente... Ambos SBD Wolf e Kruner estão sofrendo muito com... A questão do neutral jumping. Eles estão tentando fazer o backflip, mas... É... Ou... Pulos pra trás, mas estão tomando muito... Estão fazendo muito neutral jumping. Ok. Agora tem esse inimigo armadura aqui que é um pouco de RNG. O Kruner conseguiu fazer rapidamente. O SBD ele teve problemas porque o inimigo foi pra trás. Isso fez com que o Kruner encostasse. Só que o Kruner tomou considerável dano. Será que... Aqui tem um skip que você pode fazer. Eu não sei se ambos o SBD e o Kruner vão tentar. Eles... Tem que fazer um backflip no momento certinho com o Cego. Um... Aqui ambos pegaram a faquinha. Um... Que você pode ver no Corno. Mas não é necessariamente no marathão. Um... O Cego faz um pouco... Era... Era... Um... Aqui... Que você vai fazer um D&B para alcançar as escadas. Mas é um status bem perigoso. Aqui você usa o Bonny Pillar para pular. E... Faz um D&B, legal. final e aqui você cai aqui nessa posição que é o catacomb short cut isso vai te levar a fase alternativa 4 e aqui basicamente você já fechou o bad ending do jogo é o por um por um por um a música dessa fase é muito bonita na no super nintendo velho aqui você usa o item crash do machado posiciona armadura damage boost perfeito despedir o cronel vai fazer a mesma coisa aqui você novamente usando a mecânica do do big knockback para alcançar as plataformas o que eles pulando pulando de costas né que ele faz um debê de buste passando o bonde o bonde dragon ali que demê de bustezinho no mocego para evitar a descida na 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 lama né essa lama ele te atrasa seus movimentos aqui você tem que descer um pouquinho para não ser acertado pelos spikes se estão vendo que ambos o spd wolf e o cronel estão tendo muito problema com o neutral jumping bom aqui eles estão pegando é corações que é para fazer a boss fight né bom agora aqui é essa você vai ter bem simples você joga machado para ir para lá e para cá né bom agora é para a boss fight agora você só joga machado e pronto lá se foi bom ali a luta que você fez ali seria contra o ghost shaft né quem conhece bom agora vamos para a fase 5 aqui novamente ele vai usar o t-crash para posicionar a armadura e fazer o o e aí e aí e aí e aí e aqui tem os morceguinhos carregando os corponinhas o sbd ele teve que esperar um pouquinho porque não deu não foi um rng muito boa e não subiu escada e o corponinha ficou ali para atrapalhar mas esse fogo conseguiu o corponinha teve uma uma sala melhor que você faz o backflip cancela com o hip para subir mais rápido bom agora aqui tem eu acredito que aqui ele vai fazer outro skip daqueles do big damage booster né que ele vai usar o mas o fantasminha aqui ele vai posicionar e vai atrair esses inimigos para ele fazer o damage boost o sbd wolf tomou dando pulado errado ele vai ter que sentar de novo o sbd wolf vai ter que resetar a sala e ele morreu e o cruna não tá pegando um padrão bom ele precisa do ataque do inimigo e agora o sbd conseguiu então essa raiz agora ficou muito close porque o sbd mas o problema é que o sbd wolf morreu e ele perdeu o machado e o cruna caiu e morreu também velho isso pode ser horrível porque o chefe dessa fase sem o machado não é muito legal eu acredito que tem um machado aqui de backup ou não isso aqui ele pegou um um stopwatch infelizmente o cruna ele sofreu com o famoso neutral jumping aqui ele vai usar o stopwatch poder do stopwatch para dar stunlock no lobisomem né que é o chefe a mesma coisa que o cruna tá fazendo infelizmente você só tinha para esse item crash né o sbd conseguiu finalizar o lobisomem mas ambos pegaram um padrão ruim o sbd ele ainda tá na frente apesar da morte a morte dele para mim foi um pouco pior do que a do cruna porque a do a do cruna foi no início da sala do sbd foi para os inimigos bom agora gente eu acredito que essa fase é já é uma das últimas já né e tem uma sala de cheia de bom de pilas tipo se fosse no no castelvania 3 essa sala seria tensa aqui tem um pequeno skip que você só faz fazendo os pulos ali na plataforma e pronto já alcançou que nossa fase de clock tower né aqui ele usou stopwatch é para tentar pegar o ciclo né eles ainda tanto o cruna quanto o sbd wolf ainda vão ter que recuperar o machado em algum ponto nem de puxa que não act Took ré mds o sbd translating okay no ax e armo e e o ok aqui ele recupera o machado e o sbd wolf tá tentando fazer back flip e não tá conseguindo agora conseguiu e o cruna ele pegou uma sala E ele está com menos HP do que o SBD, ele vai ter que ter cuidado Aqui o SBD está pegando o máximo de corações que ele conseguiu A corona caiu ali Mas conseguiu Bom, agora o SBD está enfrentando o boss Que é a versão monstruosa da NET Porque isso aqui garante o bad ending Se fosse good ending, você enfrentaria a death aqui Se você estiver indo para aquele best ending O SBD vai ter um ótimo kill Oh, um bom kill, vamos ver se os meninos estão mortos E vejam, o truque é É o seu truque Para que eles possam lhes mudar Aliás, o cruno O cruno pegou o WR do good ending Nesse jogo recentemente Faz só uns dias Bom, agora o SBD e o cruno estão entrando na fase final Não é que eles podem morrer à vontade Até porque morte nesse jogo pode ser bem punitiva Que bonepilla Que tem um Carninha de segurança Damage boost no esqueleto aqui Acredito que eles vão querer fazer o Fast Cycle aqui O SBD fez um bom damage boost Aqui de novo você vai fazer um Usando a Medusa Head para alcançar Perfeito para o SBD E aqui eles já estão indo para o bom final O SBD já está indo para o bom final Está pegando a maior quantidade de corações possíveis Ah, e agora vem o famoso Vamos ver que padrão veio Padrão ok para o SBD Ok, esse padrão não foi legal para o SBD Você quer que o Drácula esteja na parte Na parte de cima Para você ficar na parte de baixo Acertar o machado nele Oh, e aí, Gustavo Beleza, cara Hum, esse padrão não está legal para o SBD O cruno está com menos HP Ok, bom padrão Aqui você joga machados O que você quer que o Drácula não spawne onde ele está Qualquer outro spawn que não seja onde ele está É bom para o SBD Nossa, velho O SBD perdeu um ciclo Bom, ele agora finalizou Agora vem o famoso Drácula de tanguinha, né E aqui é só jogar machado E torcer para o Drácula Não vim para cima de você Pronto, lá foi para o SBD E agora é só pegar o Orbe Ele vai tentar pegar o Orbe do jeito arriscado Oh, ele vai ir para o Orbe Vamos lá Oh, Deus E tempo para o SBD Oh, GG O tempo do SBD foi 14 minutos e 57 minutos Acredito Cruno também finalizou Está indo já para o Drácula de tanguinha Só que ele está na plataforma Mais arriscada Parece que... Oh, eu vou entrar na porta agora Esse é um lugar perigoso Oh, Deus Ok, deve finalizar aqui Ok, finalizou Nossa, velho Esse para o Cruno foi um pouquinho mais arriscado Agora o tempo está chegando E... Tempo para o Cruno Hey, GG GG para ambos jogadores 15 minutos e 37 segundos GG para ambos, SBD Wolf e Cruno Isso foi uma race Uma tremenda race Ambos morreram, incrivelmente, quase na mesma parte O SBD morreu tentando fazer um damage boost E o Cruno morreu em uma plataforma Na queda de plataforma Mas foi uma boa race E obrigado, Lucia Obrigado, obrigado E, sim, isso é o crédito Os créditos realmente mudam Dependendo do final que você recebe Mas apenas muito minor Mas, sim Então é isso, pessoal Essa foi a race do Castlevania Drácula X N% Bad End Bad End, que é o Catacomb Shortcut Novamente, para quem perdeu a... Explicação, né Cadê a race de randomizer contra o Júpiter? É, velho Não tem, velho É, e talvez se tivesse o Júpiter Só ia me destruir Como ele fez nas outras vezes Ah, sim Para quem perdeu a informação O recorde mundial dessa categoria É 13 minutos e 35 segundos Os do USB D.Wolf O segundo lugar é o Cruno Com 13 minutos e 53 Apesar de esses tempos não ser... Tem uma diferença, mas...